Cochinha de frango. Todo mundo conhece e é raro encontrar quem não gosta. Agora, coxinha de leite em pó. Você já comeu? Não, nunca vi. Não. No momento ainda não, mas pretendo comer pra provar, pra ver como é que é o gostinho dela, né? Eu também nunca vi nem comi. Só ouço falar. Mas hoje nós vamos aprender a fazer. As férias escolares estão batendo as portas e essa receita é ideal pra você fazer com a molecadinha aí em casa. Porque é muito fácil, né, Ju Ribeiro? A Ju que vai ensinar pra gente essa receita. Com certeza, porque ele vai poucos ingredientes, né? É super fácil fazer com a molecada. Então, assim, aqui vai o leite condensado, creme de leite, leite em pó e morangos. Vamos usar esses ingredientes aqui e finalizar com o nosso creme de avelã, tá? O importante dessa receita aqui é os ingredientes de boa qualidade, viu? Então aqui, a gente sempre usa o leite condensado 8% de gordura. Você pode usar qualquer marca, sendo ele ser integral e 8% de gordura. E aqui, o creme de leite, a gente gosta de usar um creme de leite 20% de gordura pra ficar aquele doce bem cremoso, não ficar muito puxento. E escolher um leite em pó bom também, né? Daquelas marcas que a gente já conhece. O creme de avelã também. É, o creme de avelã, né? Um creme de avelã de uma boa marca. Um leite em pó de uma boa marca, né? E escolher bem o morango também, né? Com certeza. Um morango de qualidade, sem muito machucadinho, grandão assim, ó, pra hora que você morder. E fazer a festa. Aquele gosto especial. Vamos começar então? Bora! Bora lá! Vamos começar então pelo fogão. Ó, escolhe uma panela grandona pra não correr o risco de derramar nada. E nessa parte tem que ter a supervisão do papai, da mamãe, de um adulto, né? Com certeza! Essa parte aqui é essencial, né? A supervisão do adulto. Vamos colocar aqui o nosso leite condensado. Qual que é a quantidade? A quantidade que vai uma lata de leite condensado. Aqui nós vamos colocar duas colheres do nosso leite em pó. Esse leite em pó tem que ser dissolvido por inteiro, antes de vir um creme de leite. Isso, o fogo tá desligado por enquanto. Desligado, por favor. Gente, essa parte aqui o fogo tem que estar desligado, viu? A hora que tiver todo dissolvido aqui, ó, aí a gente já vai colocar o nosso creme de leite. Qual que é a quantidade? Esse creme de leite aqui é uma caixa de creme de leite, aquela caixinha de 200 gramas mesmo. Uma caixa de creme de leite. Esse creme de leite aqui vai deixar aquele doce mais cremoso, não vai ficar muito doce. Dá uma misturada. Dá uma misturada aqui e já podemos ligar o fogo. Ô, Ju, eu tô com uma dúvida aqui. Você tem doceria, né? Temos. E quem que lambe esses recipientes que ficam ali? Olha a quantidade de leite condensado que ficou ali na vasilhinha. Vou contar pra você, viu? A gente tem uma funcionária aqui que adora, é a Erika. A Erika adora. Ela não deixa nada pra trás, viu? Esperta ela. Sem desperdício. Esperta ela. Então vai mexendo até ficar homogêneo. Nós vamos mexendo aqui. Esse aqui até desgrudar do fundo da panela. Aqui a gente vai esperar o quê? Vai ferver, vai engrossar, vai começar a desgrudar do fundo da panela. Vou mostrar pra vocês o ponto e a gente vai retirar e deixar descansar. Quanto tempo no fogo? No fogo vai ser aproximadamente uns 12 minutos. Vai depender da chama do fogão de cada um aí na sua casa. que vai, mas o ponto aqui vai ser desgrudou do fundo da panela, caiu em blocos, ele já vai estar bom pra retirar. E não pode parar de mexer, não? Não, nenhum momento. Aqui, ó, é musculação aqui no braço. Esse é o ponto, ó. Você vai pegar, fazer assim com a colher e ela vai cair em blocos. Esse aqui é exatamente o ponto. E vamos deixar ele descansar por mais ou menos umas 6 horas. Pode deixar na geladeira, na parte de baixo mesmo. Vamos envolver ele todo no plásticozinho e fechar. 6 horas de geladeira e a massa da coxinha já tá no ponto, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, super fácil, super maleável pra poder trabalhar. Aqui você vai abrir aqui, ó. Aí você vai pegar o morangão, sabe? O morangão. Vamos envolver aqui. Aí vamos trabalhar, né? O formato de coxinha. A gente vai rodando e puxando. E vai ficando no formato de coxinha, realmente. Vai ficando no formato de coxinha. Super rápido, super fácil e super saboroso, ó. Será que eu dou conta de fazer uma, Ju? Ah, eu acho que dá, hein? Vamos ver, vamos fazer uma vez. Vamos ver. Gente, eu tentei colocar a luva, mas ela é muito pequena pra minha mão. Mas como sou eu que vou comer a coxinha mesmo, eu vou fazer sem luva, viu, Ju? Fechou. E eu não quero uma coxinha não, eu quero um colchão. Eita. Eu vou colocar uns três morangos desse aí, pode? Pode demais, velho. Vamos lá. Montei a mão. Ah, você vai ter que pegar uma quantidade grande, né? Porque senão não vai caber esses morangos, não. Vou pegar uma lasca aqui, rapaz. Olha isso, rapaz. Olha que exagero. Aí agora... Fecha as pontinhas. Vamos fechar as pontas. Super coxinha. Colchão. Colchão. Colchão do Dibirão. Eu tô achando que eu vou pôr esse colchão aí no cardápio, viu? Hein? Vocês querem? Sim, né? Olha o comparativo aqui. Agora nós vamos pra finalização. Vai passar aqui no leite em pó. Vai tirar todo o excesso, ó. Vamos dar uma boleadinha aqui novamente. E colocar aqui na forminha. Eu vou fazer agora com o colchão. É. Coloca aqui. Pá, pá. Eita. Olha isso. Tira o excesso. Pode tirar. Mais? Isso, mais um pouco. Faz assim no dedo assim. Isso. Aí tenta bolear ela mais um pouquinho pra ficar bem bonitinha. Põe deitada? Deitada, né? Eu acho que não vai ficar em pé, não? A gente vai pegar... Você vai pegar um saquinho, uma manga. Pode improvisar, higienizar algum saquinho que você tem em casa de açúcar, de arroz. Você vai fazer uma decoraçãozinha aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Fazendo tipo licinha, ó. Olha aí. Ficou bonito, viu? Ficou bonito. Quer fazer na sua? Vamos lá. Por que você tá rindo, ô Gil? Mas você tá rindo é com respeito, né? Com certeza. Muito respeito, ó. Tá vendo? Tudo é a prática. Ó, no começo. Você viu? Mas ficou bonito, ficou? Ficou. Ficou. De 0 a 10. 4,5. 4,5. Poxa, eu esperava pelo menos um cedo. Muito rigorosa você. Vamos pesar aqui, né? Vamos ver esse meu palpite. Ah, não. Passou longe. 300 e... 36. 36 gramas. A Erika chegou perto, viu? Teve um bolão aqui de chutes, viu? Do peso do colchão do Divirão. Vamos partir agora, então, para ver como é que tá dentro. Vamos. Vamos partir. Vamos ver. Olha isso. Bonito demais. Deve estar uma delícia também, viu, Ju? Bonito, né? Tem aquela polêmica com a coxinha salgada, que tem gente que diz que começa comendo por aqui, por cima. Tem gente que começa por baixo. Será que tem essa polêmica com a coxinha de leite em pó também? Ah, com certeza. Você começa por onde, Ju? Eu começo por cima. Eu também começo por cima. Vou lá, então, viu? Vou fazer esse sacrifício, tá? Então tá. Vocês dão licença. Vocês não reparam não que a bicha é grande, viu? Se sujar, vocês relevem. Chegou o morango aí? Ah, tem que dar uma mochila. Ai, ó, pra ver o morango. Maravilhosa a sua coxinha. Aprovado? Aprovadíssimo. E você ensinou bem, viu? Ficou gostosa, viu? Ficou, né? Mas você fez boa parte também, né, do serviço. Ó, pode fazer aí em casa, que vai ser sucesso com a criançada. Com os adultos também, todo mundo vai gostar. Obrigado, viu, Ju? Imagina que agradeço receber vocês. Vocês dão licença que eu vou terminar aqui, viu? O colchão. Até a próxima. Tchau.